O Tempo Vai E Eu Sem Ninguém Cadê Você? Que Nunca Mais Apareceu Aqui E Não Voltou Pra Me Fazer Sorrir E Nem Ligou Cadê Você? Que Nunca Mais Apareceu Aqui E Não Voltou Pra Me Fazer Feliz Então Cadê Você? Essa É A História De Um Novo Herói Cabelos Compridos A Rolar Ao Vento Pela Estrada No Seu Caminhão Cravados No Peito A Sombra De Um Dragão Tive Um Sonho Ir Pra Nova Iorque Rebar A Namorada Fazer Seu Caminhão Voar Nas Nuvens Mas Enquanto Isso Na Estrada Saudade Vai, Vai, Vai Saudade Vem, Vem, Vem Te Buscar Perguntaram Pra Me Perguntaram Pra Me Se Ainda Gosto Dela Respondi Tenho Ódio E Morro De Amor Por Ela Se Hoje Estamos Juntinhos Amanhã Amanhã Nem Te Vejo Separando E Voltando A Gente Segue Andando Entre Tapas E Beijos Eu Sou Dela E Ela É Minha E Sempre Queremos Mais Se Me Mandar Se Me Mandar Irem Bora Eu Saio Pra Fora Ela Chama Pra Trás Entre Tapas E Beijos É Ódio É Desejo É Sonho É Ternura Um Casal Que Se Ama Até Mesmo Na Cama Provoca Loucuras E Assim Vou Vivendo Sofrendo E Querendo Este Amor Esse Amor Esse Amor É De Me Mas se volto pra ela, meu mundo com ela também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, neste amor doentio Mas se volto pra ela, meu mundo com ela também é vazio